O Cruzeiro é o segundo clube no Brasil com o maior endividamento líquido, com R$ 799 milhões em dívidas. O Botafogo lidera esse ranking com R$ 819 milhões. O levantamento foi divulgado pela NS Young, tendo como base os balanços das equipes. Neste quesito, o Atlético é o quinto clube, com R$ 656 milhões em dívidas. A NS Young fez um alerta para as contas da Raposa e do Corinthians. Notem como os endividamentos de Corinthians e Cruzeiro aumentaram no período, principalmente em 2019. O América tem apenas R$ 82 milhões de endividamento líquido. De acordo com a NS Young, o endividamento líquido dos clubes cresceu 150% entre 2010 e 2019. Em relação a 2018, a evolução foi de 15%. Música Música